Essa é a sua primeira passagem? Primeira. Primeira e última. Tá indo por livramento condicional. Boa sorte. Está livre. Liberdade. Depois da liberdade... É, graças a Deus, acabou, né? A tarefa de retomar a vida. Quando você saiu da penitenciária, você tinha o quê? Só a roupa do corpo. O Profissão Repórter mostra a volta pra casa e a busca por emprego de quem deixa a prisão. Como é que foi arrumar emprego quando você saiu? Até hoje ainda não consigo. Eu sou contador formado, pô. E não consigo arrumar emprego nem de ajudante das empresas, né? Há um ano, Pericles aproveita o movimento de saída das vans para divulgar sua loja. Bem mais barato que o da porta da cadeia. Eu sou ex-presidiário e abri a loja do preso. Caso Ítalo e Arlaílson. E vamos buscar o Ítalo no Fundação Casa, né? E aí, de onde vamos? A união de vizinhos e familiares para libertar os adolescentes. Um tempo que eu fiquei lá dentro, eu não tinha força para nada. Nos meus primeiros dias, eu não conseguia nem ficar de pé, não queria nem comer. Ele vai começar a trabalhar, né? É, os dois. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem. Agora no Profissão Repórter. Estamos entrando aqui na penitenciária José Parada Neto. Oi, boa tarde, tudo bom? Estamos à procura de presos, que vão deixar a cadeia e tentar refazer a vida. Presos que vai sair em liberdade, comemorando. Está dando tchau para os amigos. O que você veio parar aqui? Eu fui preso num assalto. Ou quatro anos? Quatro anos. Essa é a sua primeira passagem? Primeira. Primeira e última. No estado de São Paulo, no ano passado, foram libertados, em média, 8.200 presos todos os meses. Você está indo por livramento condicional. Tem algumas regras para você cumprir. Caso você descumpra, você volta para o sistema prisional fechado. Boa sorte. Está livre. Liberdade. Depois de quatro anos preso, ele está saindo em liberdade. Nesse momento. Vai encontrar com a família. Já Israel, não se importa em se identificar diante da nossa câmera. Saiu o avalado de Sotura. Quanto tempo você ficou, Israel? De cinco anos e cinco. Dessa vez. Já tirei mais quatro anos e poucos. Aí acabei caindo na tentação de novo. E agora estou mais dois anos e cinco meses. Quais crimes que você cometeu, Israel? Os dois foi assalto. O que você espera? Ah, espero ter uma chance com a sociedade, que nós somos muito discriminados pelo que nós fizemos no passado. Fisco de empreendedor, fisco de direitocista. Peguei diploma, tudo. O que você tem de pertence está com você aqui? Não era. Só peguei a blusinha, a linha da minha filha. Ah, isso. Do papai. É. Aí essa daqui era para quando você tinha saudade? Como é que ela chama? Yasmin. Eu tenho um ano e dez. Esse papai é importante, hein? É importante. Isso aqui eu tenho que comparecer no fórum, arrumar um registro em 90 dias para comparar com o que eu estou trabalhando e tal. Senão o juiz acaba retornando para cá de novo. Então eu tenho que correr atrás. Aí você vai aguardar a sua esposa por aqui, Israel? Vou aguardar a minha esposa. Chegando. Agora, irmão. A esposa do Israel chegou. Está muito emocionada, né? Sim. Muito. É, graças a Deus. Acabou, né? Você trabalha com o que agora, Betis? Eu sou operadora de telemarketing. Você acha que só o seu trabalho é suficiente para vocês se manterem? Não é suficiente, mas é uma base para a gente começar, né? Beatriz, boa sorte, tá? Obrigada. Valeu, gente, Israel. Fica com Deus, tá bom? Valeu, a gente passa lá na sua casa, então. Valeu. Já passou? Dá licença. Tudo bem? Como é que você está, Israel? Acordou agora? Acordou agora. Essa aqui é a Yasmin. Essa aí é a minha filhota. Linda, né? Você chegou a ver ela nascer? Não, vi. Vi só por foto mesmo. Já estava preso, né? Depois que eu tive ela, meus pensamentos mudaram em muita coisa. Só quem é pai sabe como é que é. E seus pais? Ah, meus pais... Amo muito eles, eles também me amam, mas não aceitam. Você fica triste, Israel, com isso? Ah, ficar eu fico, né? Mas, que eu não respeito, né? Mas, pelo menos, um votinho de confiança podia ter agora, né? Menina! Menina! Você, então, precisa ir ao fórum essa semana? Se eu não for lá da baixa, eu posso até ficar foragido, né? E voltar para lá, para a colônia. Então, eu vou lá da baixa, regularizar tudo certinho, e depois eu começo os contatos que eu tenho com a minha mulher, com a minha família. Nós vamos tentar se arrumar alguma coisa aí, tentar se arrumar. Tchau! Dois meses depois da nossa visita, Israel continua desempregado. Ah, oi! Você é difícil? Prazer! Eu sou a Mayara, essa é a Mari. Tudo bem? Com a ajuda do pessoal da Humanitas, eu tô bem. Conheci a ONG, lá dentro da penitenciária. O Instituto Humanitas 360 foi o responsável por organizar uma cooperativa de trabalho na Penitenciária Feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. A Dirce é uma das 30 cooperadas que recebem assistência. O que muda a história de vida delas é a gente ter entrado no regime fechado, fazer uma busca ativa da história de vida delas e transformar, desde lá do regime fechado, a gente continuar acompanhando, indo na casa, não só ela, de outras também visitando. E a Dirce é um caso muito peculiar, porque a Dirce tem institucionalização desde os seus 18 anos de idade. Dirce era órfão de mãe e foi levada para uma unidade de menores abandonados da FEBEM, depois de sofrer abuso sexual do próprio pai. Eu já saí da FEBEM, já aprontando, aí aconteceu o que aconteceu, hoje eu estou bem, graças a Deus. Quantas vezes você já passou por penitenciárias? Perdi a conta. Perdeu a conta? Desde os 18 anos. Dirce está com 48 anos. Saiu da prisão em maio, depois de cumprir 8 anos por tráfico de drogas. Sem ter para onde ir, ela foi direto para Cracolândia, no centro de São Paulo. Não tinha nada, ele foi dormindo na rua, tomei chuva, só que eu tinha um papel que era muito importante, esse papel não podia molhar, que era o papel que estava o telefone da Humanitas. Eles estão vendo um lugar para mim, né? Enquanto ele não consegue, eu fico de hotel, a Humanitas paga. Oi, boa noite. Aí aqui eu deito, eu durmo que é uma beleza. Menos de um mês eu já ganhei tudo isso. Quando você saiu da penitenciária, você tinha o quê? Só a roupa do corpo. Aqui está meu alvaro. Alvará de soltura. Alvará de soltura, execução penal. É. Esse é o papel importante que eu não podia molhar de jeito nenhum. O endereço do escritório onde fica a cooperativa. Você salvou bem, hein, Dirce? Você está tudo sequinho mesmo. Primeira carteira de trabalho. Primeira carteira de trabalho dessa vida. Primeira carteira de trabalho que eu nunca tive. Nunca tirei título, nunca. Aqui é aquela florzinha que eu faço, entendeu? Dirce aprendeu crochê na penitenciária. E os trabalhos dela são vendidos pela cooperativa de artesanato da ONG Humanitas 360. Olha o quanto que eu tirei, que eu consegui me manter lá na penitenciária. Foram três meses de trabalho para você conseguir 3.484 reais. Bem, está tudo guardado ainda na responsabilidade. No dia seguinte, vamos com Dirce até a Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde ela vivia antes ser presa. Ela ficou grávida aos 18 anos. Nossa, está vendo ali? Ali era o local que eu mais cava com o Tiago. Tiago é o seu filho, né? Tiago é o meu filho. Tinha dia que eu não estava afim de ir para o furto, mas ele tinha que sobreviver. Durante uma dessas saídas para roubar, o filho Tiago, de 3 anos e meio, foi levado pelo conselho tutelar. Hoje ele está com 29 anos. Eu tenho na minha cabeça até hoje que ele foi adotar. Hoje em dia isso aqui para mim é tudo passado. Não existe chance de você voltar a morar aqui. Não, vai ser diferente. E quem está me dando essa força toda é o pessoal da Humanitas. Você acha que se você saísse sozinha da penitenciária? Eu não estaria. Eu estaria aqui. É? Estaria aqui. Daqui a pouco abre o Fórum Criminal da Barra Funda. Já tem muita gente aqui na fila. É aqui que tem que comparecer os presos que estão em liberdade condicional. Uma oportunidade para encontrar mais histórias de ex-detentos que estão tentando reconstruir a vida sem apoio de ONGs ou instituições. Roubei o carro e o posto e fui preso. Aí graças a Deus hoje em dia parei com tudo, é regenerado. Como é que foi arrumar emprego quando você saiu? Até hoje ainda não consigo conseguir agora de motoboy, né? Porque é uma profissão que eles não pedem antecedente. Eu sou contador formado e não consigo arrumar emprego nem de ajudante das empresas. Fui em 10 empresas. Não aceitaram por causa da antecedência. Eu fiquei 11 anos e 9 meses preso. Essa aqui é a carteirinha do regime aberto do Eduardo. Cada vez que você vem assinar, eles... Eles te dão um carimbo com uma nova data de retorno. O único recurso que eu tenho é uma vez por semana na feira, dia de domingo. Ainda porque o pessoal que olha... Você trabalha lá como feirante. Eu trabalho lá como cuidador de carro, franelinha. É o único sustento que eu tenho. Fala, Eduardo. Tudo bom? Beleza? Vemos conhecer sua casa. Quer aluguel? Não. Há dois anos, Eduardo e Marisa moram numa ocupação que foi interditada pela Defesa Civil. O terreno é arenoso e as casas correm risco de cair. Aqui é uma sala, cozinha e o quarto ali, é isso? Dois quartos. Tem dois. Tem dois. Essa aqui é a sua carta de motorista. Essa é a carta de motorista, A e B. Você tirou para... Pensando em trabalhar. Pensando mais em trabalho. Minha carteira de trabalho, você tem algum registro? Conseguiu preencher essa carteira? Não, ainda não. Mas com fé em Deus, onde eu consigo? Eu sou auxiliar técnico de refrigeração, conserto geladeira. Essa é da Marisa? Daqui é da minha esposa. Aqui ela já possui alguns registros, né? Inclusive até mesmo o último, que ela não conseguiu ficar por conta do tratamento dela. Minha esposa, ela vem passando por um problema psicológico. Vamos ali conversar com a Marisa. O que são esses remédios aqui, Marisa? É as medicações que eu tomo. É uma pequena esclusofrenia que ela tem. Você chegou a começar a trabalhar? A auxiliar de limpeza, mas por fato desse problema meu, eu tive que sair de serviço. Começou a dar, sabe, medo. Medo das pessoas mesmo. Desespero. Eduardo e Marisa se conheceram no tráfico de drogas. Depois de ser presa duas vezes, ela se afastou do crime e impôs a mesma condição para continuar ao lado de Eduardo. Hoje em dia, se não fosse pela minha esposa, pelos meus objetivos, eu acho que eu seria novamente um reincidente de novo. O Eduardo chegou um carro ali, ele vai levar para estacionar lá dentro. No domingo, lá estava Eduardo no seu único dia de trabalho semanal. Quanto tempo que você está aqui já, Eduardo? Aqui eu vim pedir ajuda para os moleques em dezembro. Dezembro? Quando está beleza mesmo, aí ganho 150, que vem as notas graúdas, né? Mas quando está devagarzinho assim, não chega assim, não. A única entrevista que eu tive, que eu fiquei até meio marcado, foi eu e minha esposa, como casal de caseiro. Daí eu falei, né, que a única coisa que eu tinha compromisso todo mês na época era só o fórum. Mas por que o fórum? Eu falei, não, que eu cometi um delito. Quais delitos? Eu comecei a explicar e a fisonomia da pessoa ficou um pouquinho meio a... Você quer ser meu caseiro? Agora faltam alguns minutos para a audiência. Chegou um micro-ônibus aqui com alguns amigos, familiares, os dois jovens. Os adolescentes Ítalo e Arla Ilson foram acusados de roubar um carro e de sequestrar uma policial militar no dia 16 de julho. O Profissão Repórter mostrou esse caso no início de agosto. Nas imagens reunidas pela nossa equipe, dá para ver eles andando numa direção diferente do local do crime. Vocês pensam que mesmo com essas imagens, a acusação pode insistir que são eles e que depois disso aqui eles foram para lá? Ou você acha que eles vão, depois de ver as imagens, vão liberar os dois? Eu creio que vão liberar. Mas no dia seguinte, as provas reunidas pela família não foram aceitas pelo juiz. E os jovens tiveram que aguardar mais 15 dias na Fundação Casa até a nova audiência. Me fala que são bonzinhos. Mãe está chegando aqui agora, nos encontramos de novo, no mesmo lugar? No mesmo lugar, né? Como é que a senhora está hoje? Mais tranquila, né? Confiante aí, né? Esperando o que vai ser resolvido lá dentro. Até o pai dele veio hoje? Isso, é o pai dele. O senhor tem confiança que ele vai sair hoje? Absoluto. Eles vão sair hoje. Eles vão sair hoje. Lula foi um dos que mais batalharam para provar a inocência dos dois garotos. Eles estão acusando os meninos errados. Lula, professor do futebol, hoje ele pode entrar porque é testemunha nesse caso, vai falar para defender os dois jovens. Os primeiros a deixar o fórum são os policiais militares que levaram Ítalo e Arlaílson para a delegacia. Fazendo gestos e acelerando. E foi embora sendo escoltado por uma viatura da polícia militar. A gente já consegue ver ali, olha. E a Ivone comemorando lá dentro, olha. Lula ajoelhado ali, olha. Descendo a escada de joelho. E aí, Dani, Ivone? Nossa, eu fiquei muito feliz. Me deu um tremedeiro, né? O que aquela vítima falou hoje na audiência? Reconheceu os dois ou mudou a versão? Não, ela afirma que é eles. Ela afirmou mais uma vez que são eles? Sim. Mas teve muita coisa a favor do meu filho. Do quê? Muita coisa. Foi uma audiência justa. O juiz determinou a liberdade provisória com base em relatórios da Fundação Casa que apontam bom comportamento, forte vínculo familiar e nenhum indício de relação deles com a criminalidade. E vamos buscar o Ítalo no Fundação Casa, né? Maria Ivone. Sou eu. E agora sim, se preparando para sair depois de 29 dias. Primeiro, Arla Ilson. Arla Ilson completou 18 anos enquanto estava na Fundação Casa. Ia dormir, eu pensava na minha mãe, na minha família, no meu pai também, que ele é doente, não está do lado dele ali para ajudar ele. Olha quem está aqui. O Arlindo consegue abraçar o filho dele. Só um detalhe aqui, olha. Esse tênis foi importante, né? É demais, ufa! Olha essa imagem. O tênis branco que a senhora me falou. Sim. Estão indo para São Remo, onde os amigos estão esperando. Recebendo com muita festa aqui, olha. E aí agora, os abraços dos amigos. E o Telamundo emocionado agora vai voltar para a casa dele. Meu Deus! Mais amigos aqui dentro de casa, a família. O tempo que eu fiquei lá dentro, eu não tinha força para nada. Nos meus primeiros dias, eu não conseguia nem ficar de pé, não queria nem comer. E aí, minha primeira visita, a minha mãe viu que eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia nem naquela da minha mãe. Tava andando assim lá dentro, assim, ó. A minha cabeça abaixa, triste. Aí, meu Deus, quando isso vai acabar? O juiz falou, a mim, a audiência foi dia 15 a segunda. Comecei a chorar lá na porta. Minha mãe, calma, meu filho. Tava andando mais 15 dias. Eu encontro com o avô dele. Deus que abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, eu fico em casa. Graças a Deus. A busca por ex-detentos que tentam refazer a vida sem apoio de ONGs ou instituições nos trouxe agora a Minas Gerais. Aqui, no centro de Belo Horizonte, saem as vãs que, nos finais de semana, levam os familiares para visitar os parentes que estão em nove presídios da região. Chegando a última cliente para fechar a vã. As linhas não são regularizadas. Quem dirige em geral são ex-presidiários. Loja do preso, tá? Quando você precisar, você tem uma loja, tá? Loja do preso. Há um ano, Pericles aproveita o movimento de saída das vãs para divulgar sua loja, especializada na venda de artigos para presos e visitantes. Bem mais barato que na porta cadeia. Eu sou ex-presidiário e abri a loja do preso. Depois de ficar três meses preso, Pericles aguarda julgamento em liberdade. Por que você foi preso? Tráfico de drogas. Pericles divide o atendimento com a mulher Michele, que ganhou experiência durante as visitas ao marido na prisão. Essas roupas aqui é para visitante. Não tem bolso nenhum. Não pode ser tom escuro para diferenciar entre a visita e o recluso. E a do recluso é assim. Também não pode ter bolso. Não pode ter nada. Então existe o chinelo certo, a calça certa, a blusa certa. Senão você não entra. Aqui, Michael, que são as listas de kits para cada presídio, né? Por exemplo, se você, por exemplo, levar lá o babeador de três lãs. Não entra. Não entra. Tem que saber se na cela dele tem um rádio, que se tiver, não entra mais. É a primeira vez que a senhora faz uma compra dessa? É. É difícil. Dói muito. Você não sabe melhor que eu estou. Estou aqui, mas estou deslacerada. Precisa levar as coisas todas dentro de um saquinho transparente. E ela abre tudo e já despeja nesse saquinho, né, Michele? Isso. Só entra assim. Agora tem presídio que você manda na embalagem e eles abrem na frente da pessoa e despejam no saquinho. Cada um tem um procedimento. Ainda bem que tem essa lojinha aqui pra mim, porque eu fiquei muito perdida. Tiago, com Deus. Com Deus. Eles atendem uma média de 30 clientes por dia. Grande parte, advogados dos presos, como a Josiane. Se for pra gente pegar cada entendência aqui e ir em uma loja comprar, a gente gasta muito tempo e às vezes a gente não encontra. Aqui o kit dela, então. Um cobertor. Um chinelo. Uma bucha de tomar banho. Você acha possível a ressocialização saindo desse sistema? Impossível ressocializar. Tem que ter muita força de vontade, porque se for depender somente do sistema penitenciário, não consegue. Com base nos clientes que você tem, quantos são reincidentes? Quantos voltam ao sistema depois? Todos. Não tem nenhum cliente réu primário. Um em cada quatro condenados volta a cometer crimes, segundo um estudo do IPEA, encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. A ressocialização tem que começar aonde? A partir do momento que o preso pôs o pé ali. Você vai cumprir a sua cadeia, mas você vai trabalhar. Hoje, as pessoas me perguntam se você foi preso. Eu tenho orgulho de falar que foi preso e mais orgulho ainda de falar que eu consegui dar a volta para você. Pericles ficou preso três meses por tráfico de drogas e agora responde em liberdade. Em fevereiro, será julgado. E se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão. Você acha que se você saísse sozinha da penitenciária? Eu não estaria. Eu estaria aqui. Estamos acompanhando o processo de ressocialização de Dirce, que ficou oito anos presa. Quando você saiu das outras vezes, como é que foi? Eu fui diretamente para a Sé. Eu saía para a Sé e lá eu ficava. A primeira coisa que eles oferecem é a droga para vender. Aí eu pegava. É muito comum nos casos de reincidência, o juiz determinar, além da prisão, o pagamento de um valor em dinheiro que vai para um fundo do sistema penitenciário. É a pena multa, que pode ser aplicada para todos os tipos de crime. Enquanto o preso não pagar essa dívida, ele continua com a ficha criminal suja e não pode tirar o título de eleitor. Mais de 10 mil reais é a pena multa da Dirce? De 10 a 12 mil reais. Então você pega uma pessoa que não tem moradia, não tem salário, ou seja, em que situação o Estado coloca essa pessoa? Vamos lá? É, vamos para a Taubaté hoje, né? Taubaté, no interior de São Paulo, é onde fica a penitenciária de Tremembé. E também a sede da cooperativa que deu uma oportunidade de trabalho para 30 detentas como a Dirce. Ela agora mora numa pensão. A ideia é eu ficar aqui de vez. Ah, eu arrumei aqui, ó. Olha, tem bastante coisa, hein? Comprei sabonete, comprei pasta de dente. Aqui é ela própria, tem autonomia com seu próprio dinheiro. Verdade. Tá conseguindo Dirce administrar? Por enquanto. Agora mesmo não tem mais nem um tostão. Acabou já? Agora tem que trabalhar para receber mais. O Glaucio vai recuperar o nosso também. Tudo bem? Em breve vai estar aqui na casa também. Vai morar aqui também, Glaucio? Vou. É um sonho que está sendo realizado, essa cooperativa da gente. Vocês ficavam na mesma cela lá em Tremembé? Sim. Eu fui presa num tráfico de drogas, né? Cumpri seis anos e nove meses. Tráfico de drogas é o crime cometido por quase 70% das mulheres condenadas no Brasil. Quando você saiu e volta para esse lugar, tem alguma dificuldade de não se envolver de novo? É bem complicado. Por isso mesmo que eu saí da minha cidade. Essa casa foi alugada pela ONG para ser o local de trabalho das presas que tiveram direito à progressão de pena e saíram do presídio. Hoje, são quatro. E outras 26 ainda continuam dentro da penitenciária de Tremembé. Essa é uma das melhores bordadeiras que a gente tem. A Amanda, a Dai. Essas são as máquinas que vocês usam para costurar? Sim, faço bordado e costuro. E o interessante é que a gente borda, costura e vem a história das nossas companheiras aqui atrás. Nossa, a pena dela é de 25 anos. Apesar de ser um direito garantido pela lei de execuções penais, dos mais de 800 mil presos no Brasil, cerca de 12% estudam e menos de 20% trabalham. É difícil o trabalho, sim, viu? E quando aparece que é uma oportunidade bela que nem essa que é a nossa cooperativa, o governo vem e me bloqueia. Olha, você vê. No início de junho, o governo de São Paulo suspendeu o acordo que permitia as atividades da cooperativa dentro da penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A lei de execução penal determina que o preso seja contratado e receba pelo menos 3 quartos do salário mínimo. No modelo de cooperativa, as detentas são sócias. Participam das decisões sobre os produtos e o que recebem varia de acordo com as vendas. Não há garantia de pagamento mínimo. A cooperativa, ela traz alguns problemas dentro do sistema prisional. Um dos problemas é o empoderamento do indivíduo privado de liberdade nas decisões comerciais. Aí eu pergunto, como fica a disciplina, como fica a segurança, como fica o processo de reeducação dentro do sistema prisional. O senhor acha que a cooperativa pode abrir uma brecha de vulnerabilidade dentro do sistema? Acho. Honestamente falando, eu acho. Queremos trabalhar junto com o Instituto Mônitas. São boas pessoas, bem-intencionadas. Queremos. Nós só queremos que isso aconteça dentro dos termos da lei. O que nós queremos é, Estado, vamos sentar então, se você disse que está errado o que está sendo realizado, vamos construir um termo que a gente possa chegar a um denominador comum? Porque, de fato, como que nós iremos resolver o sistema prisional se o próprio sistema prisional não aceita a sociedade civil? Na tentativa de retomar as atividades dentro das penitenciárias, o pessoal da Mônitas veio até a Assembleia Legislativa para tentar articular com alguns deputados. E a gente vai acompanhar a reunião. Quem está aqui é o Ricardo, ele é o vice-presidente da Mônitas. Por que a gente insiste tanto no empreendedorismo? Porque quem trabalha no cárcere, contratado, por mais que receba treinamento e tudo isso, quando sai da penitenciária, nunca vai arrumar emprego. Você já treina a pessoa para quando ela sair do cárcere, ela vai ter que se virar. Ela vai ter que abrir uma carrocinha de cachorro quente, ela vai ter que fazer faxina, ela vai ter que fazer alguma coisa por conta própria. São formas de empreendedorismo informal. O que a gente quer desenvolver é o empreendedorismo formal. Abrir uma empresa, pagar os impostos, né? Na internet, a ONG mantém uma campanha pela retomada do trabalho dentro do presídio em São Paulo. E hoje, assina uma parceria com o governo do Maranhão para adotar o sistema de cooperativas nas penitenciárias de lá. Estamos voltando aqui à casa do Ítalo. Como é que está? Beleza? Como é que está o primeiro dia? Nossa, mas estou... Estou tentando cair a ficha que ainda voltei para casa. Ítalo e o amigo Arla Ilson foram recebidos com muita festa depois de ficar 29 dias na Fundação Casa. Os adolescentes foram acusados de roubar um carro e de sequestrar uma policial militar no dia 16 de julho. E só foram libertados depois que a família e o professor de futebol reuniram informações e imagens para provar que eles não cometeram o crime. O Ítalo está aqui reencontrando algumas pessoas da comunidade. Um menino muito batalhador. Então, tudo aquilo que ele falou da boca dele, do sonho dele de querer ser um jogador de futebol, a gente pode falar que é verdade. Ítalo e o amigo Arla Ilson jogam juntos no time da favela São Remo, treinado pelo professor Lula. Favela 1010 está aí em campo. Número 11 é o Ítalo Gabriel. E, portanto, é a nossa liberdade de estar com a família de novo, né? Cara, que... Porque lá não podia conversar, ficava separado, né? Ah, vocês estavam separados lá dentro? 5 horas da manhã, 5 e meia, acordar... Nesse horário vocês tinham que acordar? Sim, senhor. Vocês tinham que responder assim lá? Sim, senhor. O juiz também deu alguma dica para vocês de como agir agora? Sim, para não deixar ficar na rua até às 10. É liberdade provisória, né? Quero que eles fiquem em casa o mais cedo possível. Os adolescentes ainda esperam pela última audiência na Justiça. Vai para o futebol? Não vai jogar a bola não? 10 horas tem que estar em casa. Vai jogar a bola também não? Não, não, não. Eu não tenho a mãe lá para chegar. Na noite tem horário, filho. Olha o pessoal indo jogar futebol. Vamos lá. Agora são 6 e meia da manhã de uma segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Nós estamos de volta à entrada da comunidade. Bom dia. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem. Nova vida, né? Estão todo mundo lá esperando ele, né? E a senhora caminha sempre com ele aqui ou a senhora está vindo hoje? Não. Eu estou vindo hoje porque eu quero... Fica muitas coisas, passa muita coisa na nossa cabeça agora. Eu mesmo ou mentira? A gente fica com medo. Boa aula aí, estudante. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom. Eu sou bem-vindo. Eu sou bem-vindo. Eu quero que a gente está chegando agora. Arla Wilson com a dona Irassema. E aí, tudo bem? Bom dia. Como é que está? Bom dia. Fico feliz, né? Estar aqui de volta, né? Estudando. Quero fazer faculdade. Educação física. Boa aula, viu? Menino, não pode. Não pode. Só um abraço, só um abraço. Tchau, tchau. Daqui a pouco, no próximo bloco. Ele vai começar a trabalhar, né? É, os dois. A gente está chegando na empresa em que hoje Ítalo e Arla Wilson começam a trabalhar. Da última vez que eu encontrei a Dirce, ela estava numa pensão, em Itaubaté, trabalhando para a cooperativa de artesanato. E agora eu fiquei sabendo que ela saiu de lá e ela está numa clínica para mulheres que são dependentes químicas. Ah, como você está de frente! Da última vez que eu encontrei a Dirce, ela estava numa pensão em Itaubaté, trabalhando para a cooperativa de artesanato. Isso já faz três meses e meio. E agora eu fiquei sabendo que ela saiu de lá e ela está numa clínica para mulheres que são dependentes químicas. Aqui, Dirce vai ter apoio psicológico para se readaptar à vida fora da prisão. Domingo vai fazer uma semana que eu estou aqui. Aqui é muito legal. É? Muito legal. Aqui é o nosso quarto. Eu não consegui ficar naquela pensão. Não me adaptei com as pessoas. Essa aqui é a sala da psicóloga. O que eu quero trabalhar com ela são mudanças de comportamento. Tirar comportamentos que ela tinha, que ela aprendeu em situações como o do presídio. Por exemplo, tenho medo para dormir, para comer, o convívio entre elas. Acaba tendo muitas brigas, o que ela acabou me passando também. Quais são os seus maiores desafios aí? Me relacionar com as pessoas. Para mim. Porque tem que adquirir confiança, né? Você achou que ia ser mais fácil, Dirce, quando você saiu da prisão? Achei. Mas eu sei que eu preciso. Eu tenho que ser forte. E eu vou conseguir. Eu sei que eu consigo. Como as atividades da cooperativa estão suspensas, Dirce está recebendo ajuda de custo da ONG Humanitas 360, que também paga pelas despesas da clínica. Você tem planos para o futuro? Na minha viagem no templo, é reencontrar o Tiago, arrumar um serviço, ter a minha casinha e seguir a minha vida. É tudo o que eu quero. Essa é a nossa terceira vez aqui no Fórum do Brás para acompanhar a história do Ítalo e do Arla Ilson. Os dois já estão em liberdade, mas hoje eles têm mais uma audiência que pode decidir se esse processo de acusação de roubo termina hoje ou continua. Os adolescentes foram acusados de roubar um carro e de sequestrar uma policial militar no dia 16 de julho. O juiz deu a liberdade provisória, mas determinou uma perícia nas imagens de câmeras de segurança que mostram os dois caminhando numa direção diferente do local do crime. Arla Ilson e Dona Irassema são os primeiros a chegar. Acham que esse caso pode acabar hoje ou não? Eu acho. Chega, né? É ser feliz de novo, né? Também na sua vida de novo, de paz, tranquilidade. Italo, já vai entrar rápido, é? Atrasaram um pouquinho, estão meio tensos aqui. Dona, vão entrar atrasar? Muito! A gente espera vocês aqui, então. Família saindo agora, foi rápida. Vamos ver o que eles vão contar pra gente sobre o que aconteceu lá dentro. O juiz ouviu uma nova testemunha, um motorista de aplicativo que viu quando os assaltantes abandonaram a vítima e o carro roubado. Graças a Deus, ele não reconheceu meu filho? Ah, ele não reconheceu? Ah, eles não estavam lá, como é que eles iam reconhecer, né? Os garotos não precisaram ser ouvidos. Isso significa dizer que as provas trazidas pela defesa já são mais do que suficientes para que o... O advogado diz que a promotoria e a defesa vão apresentar as alegações finais e nos próximos dias o juiz dará a decisão sobre o caso. Ele vai começar a trabalhar, né? O que? É ajudante de vidraçaria. Ah, é? É, os dois. O que dia começa esse trabalho? Segunda-feira. Agora são sete horas da manhã e a gente está chegando na empresa em que hoje Ítalo e Arlaílson começam a trabalhar. Com licença. Depois que carregou o carro, nós vamos para Campinas. Hoje vai ser bastante coisa para um dia, viu? Os adolescentes vão trabalhar meio período e receber cerca de 500 reais. Isso é uma viatura da polícia, né? É. O que eles estão fazendo ali? Abordou alguém ali. Não está na análise nem abordar. Não tem que ir e tremer. Eles vão estar começando a prender o Stalabox, vidro fixo, temperado e espelho hoje. O que foi aí? Um corte assim de leves. Normal. Isso, foi. Viu que é a diferença? Ó, um medo. É uma das coisas que fazem vocês errar. Então, vamos fazer confiança. Agora já são quatro horas de trabalho. Ítalo está agora ajudando a colocar um box no banheiro. E aqui, na cozinha, olha, Arlaílson agora, sozinho, limpa o vidro para aplicar um adesivo. A gente sabe que o país está numa situação muito grave de desemprego. Por que que nesse momento você deu prioridade para dois jovens que já passaram pela Fundação Casa? Na verdade, a gente sempre procura dar oportunidade para essas pessoas, né? Eu tenho alguns lemas com a gente lá na empresa que essas pessoas tendem a trabalhar mais empenhada do que as demais. para a entrega essa fase da obra. Que balanço que vocês fazem hoje trabalhando depois desses dois meses? Ah, isso é uma total diferença. Porque foi como eu falei uma vez, você querendo ou não, às vezes, vem imagem do que se passou até você superar. E agora, foi igual eu falava para nós, vocês estão começando uma nova história. Eu não acho que eu estou começando uma nova história, eu estou dando continuação na minha história.